Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Depois de falar de inteligência artificial e aqui de conflitos militares estratégicos, venho a falar de jogos de tabuleiro. Acho que é uma boa combinação. Mas venho a falar de jogos de tabuleiro modernos. E, acima de tudo, nós vivemos numa era em que alguns... em que alguns caracterizam como a era de idade de ouro dos jogos de tabuleiro. No entanto, apesar desta idade de ouro, ainda são produtos nichos. Especialmente porque não se trata de um revivalismo, mas trata-se de ter reinventado este tipo de jogos, este tipo de experiências, não com jogos antigos, mas com novos designs e novas soluções. E, ainda que seja algo bastante novo e diferente, ainda está muito pouco explorado nas escolas. Ainda é algo que não usamos. E este tipo de jogos está a se constituir como um hobby, como um passatempo, que está a aproximar e a mobilizar muitas pessoas. A imagem anterior que eu passei, que estava anteriormente, é da Faradessa, na Alemanha, onde anualmente vão duzentas e tal mil pessoas. Portanto, não é uma coisa pequena, nem uma coisa que seja apenas uma curiosidade. Então, o que é entrar neste tipo de jogos? Nós podemos ver, por exemplo, na perspectiva do design, que estes jogos têm coisas diferentes dos tais que são os antigos, provavelmente aqueles que são as referências para a maior parte das pessoas. Nestes novos jogos existe, acima de tudo, a agência dos utilizadores. Aquilo que vocês decidem é aquilo que acontece, aquilo que faz ativar e terminar o jogo. Esqueçam aquela coisa de lançar, dá a dizer logo saber o que é que sai. Não é isso. É, vocês decidem e veem as consequências das coisas que decidiram previamente. E, acima de tudo, estes novos jogos são possíveis e podem abordar muitas narrativas, porque têm novos mecanismos, e com esses mecanismos combinados, que nós podemos fazer jogos mais interessantes. E, acima de tudo, são experiências presenciais para utilizadores. E nesta imagem que vocês estão a ver, é um jogo sobre as guerras da máfia ciliana nos anos 80. Portanto, propriamente qualquer coisa diferente daquilo que é habitual neste tipo de jogos. E estes jogos estão a cativar pessoas. E nós vemos as pessoas a reunirem-se cada vez mais em sítios que são polos de atração e socialização. Nós vemos, por exemplo, pessoas a reunirem-se para jogar jogos de tabuleiro em locais públicos, mas também a nascerem aqui o que são. Board game cafés e espaços onde se vai para jogar e interagir socialmente. Mas são novos tipos de jogos que são utilizados, não são os antigos. E este fenómeno pode ser visto como um fenómeno de pós-digitalização. Estranho, não é? Vivemos numa era digital, o digital faz parte da nossa vida, mas nós vamos procurar, então, por causa disso, porque está em todo lado, coisas novas e diferentes tipos de experiências, como uma reinvenção de interação social. E nós temos encontros, por exemplo, aqui, perto da Leiria, e noutros locais, onde todas as semanas encontram-se pessoas e podemos jogar este tipo de jogos em um ambiente informal. E acabam por ser espaços de interação, de conhecimento, de troca, de aprendizagem, de espaços onde vocês podem experimentar com coisas gratuitas. Vocês têm aqui esta associação, que são um dos fundadores. E podemos ver também que estas interações depois levam a trabalhos sociais e a muitos projetos. Mas por que é que as pessoas jogam jogos de tabuleiro deste tipo nas eras digitais? Principalmente, diz-nos a literatura, a interação social presencial. Ou seja, nós queremos interagir presencialmente. E lembram-se, provavelmente, durante a pandemia, quando ficávamos muito tristes, quando não podíamos estar com as pessoas. E ficámos com alguma fadiga digital também. Portanto, isto está relacionado com isso. E as novas experiências de jogo e novas narrativas permitem suportar este tipo de experiências. E, acima de tudo, podemos interagir com objetos. Que é uma coisa que nos faz parte do modo como o nosso próprio cérebro funciona. Nós gostamos desta interação. E, acima de tudo, podemos gostar de colecionar também objetos. Mas algumas características das pessoas que jogam, principalmente estes jogos. Eu digo pessoas porque, apesar de ser uma coisa popular, ainda é algo de lixo. E pode ser surpreendente, mas nós vamos encontrar, principalmente, pessoas com educação superior. A jogar este tipo de jogos. E pessoas da área da tecnologia e do ensino. Grande parte destes jogadores são pessoas que trabalham com tecnologia, com inteligência artificial todos os dias. Vão ser as pessoas que vão jogar estes jogos. Mas também nós podemos ver a idade. Vemos entre os 25 e os 45 anos. Porque esta idade é a idade de quem já entrou no mercado de trabalho. É a idade de quem usa computadores todos os dias para trabalhar. E procura uma experiência diferente para cortar com aquilo que é a experiência do dia. Aconteceu comigo também, era um grande jogador de jogos digitais, sempre jogando lógicos, e quando comecei a trabalhar, às vezes, mais do que 8 ou 9 horas por dia, e já não vou dizer mais horas porque acho que é ilegal trabalhar mais horas, mas às vezes acontece. Quando trabalhamos muitas horas, depois queremos desconectar e queremos outro tipo de experiências. E, felizmente, existem estes novos designs que podem fazer isto. No entanto, sabemos que ainda a maioria dos jogadores são homens. O que é um problema. Ainda não existe uma verdadeira democratização deste tipo de atividades. Mas, felizmente, isto está a mudar à medida que estes designs se vão adaptando também a nós públicos. Agora, porquê é que estes jogos podem ser importantes para o ensino? E eu tentei sistematizar aqui algumas coisas. Nós temos, por exemplo, o facto de terem decisões determinísticas. Quer dizer que aquela decisão que eu tomo no contexto de jogo pode servir para eu ver os resultados no tal sistema. É o tal sistema de feedback. Se eu fiz de determinada maneira e dei o resultado, se eu volto a fazer, se eu erro, se eu faço de maneira diferente, aprendi com o processo, através de uma aprendizagem do saber fazer. Depois, também, mecanismos inovadores. Se temos estes mecanismos, que são as peças de construção dos jogos, nós podemos criar o tipo de simulações que nós quisermos. Lembram-se do jogo que eu falei sobre máfia? Pode ser sobre o que vocês quiserem, pode ser sobre a agricultura, pode ser sobre a exploração espacial, o que for. Tudo é possível. E depois temos também a qualidade dos componentes. Aqui é que houve o salto. A qualidade dos componentes e da parte gráfica e da dimensão do design, que têm criado produtos fascinantes. Vocês, simplesmente, ao passarem por uma mesa com estes jogos, ficam imediatamente ativados. Querem inocentes peças, querem interagir, querem participar. E estes são elementos importantíssimos para nós motivarmos as pessoas a fazer coisas sem as forçar pelo lado positivo. E depois, também, duração controlável. Isto é um dos principais problemas para o uso e a educação. Não é por acaso que nós controlamos aqui o nosso tempo. Eu tentei fazer uma apresentação para durar o tempo que nos deu dado. Se nós temos uma aula que demora uma hora, não podemos levar um jogo que demora duas horas a jogar. E estes jogos, através do design, nós conseguimos definir exatamente quanto tempo vai durar e orientá-lo para a experiência que nós queremos fazer. E depois, também, interações sem conflito. Isto é uma coisa muito marcante destes novos jogos. Muitas vezes, eles são jogos colaborativos, em que vocês, em conjunto, estão a jogar para resolver um problema. Por exemplo, um dos mais famosos é o Pandemic, em que vocês estão a colaborar para controlar pandemias que estão a destruir parte do mundo. Por exemplo, há outras catástrofes. Temos de ter muitos exemplos. Mas, acima de tudo, também, a noção de eliminação do jogador. Se se lembrarem de muitos jogos tradicionais, a eliminação é o conquista para que remova o outro do jogo. Na maior parte destes novos jogos não existe isso. Os jogadores permanecem no jogo quase todo o tempo, ou todo o tempo. E depois vamos ver, então, a performance de cada um ou do grupo. Isto faz com que não excluamos as pessoas da aprendizagem. Para mim, não me faz sentido que estejamos a desenvolver uma atividade educativa e estejamos a excluir os alunos aos formantes da atividade. Portanto, este elemento de design é muito importante. E depois, também, temas e narrativas variadas com experiências. Porque, quando dizemos, eu gosto de jogos, mais ou menos, eu gosto de alguns jogos, como qualquer outra arte ou mídia, nós gostamos de certos tipos de experiências. E alguns jogos proporcionam alguns tipos de experiências. Portanto, o nosso perfil de preferência e de experiência prévia vai-nos sempre orientar para o tipo de experiência que nós queremos num jogo. Portanto, dizer que gostam de jogos em si pode não significar muito, porque podem-se estar a referir apenas a um tipo específico de jogo. E há muitos para todos os perfis que podem imaginar. E algumas metodologias. Agora, de um modo de tentar ser simples para aplicar aqui aos conselhos educativos. Temos a aprendizagem baseada em jogos, Game Based Learning, em que jogamos um jogo e, através de qualquer jogo, podemos estabelecer objetivos de aprendizagem. Daí, existir, por exemplo, uma escolha prévia do jogo que vamos usar. Mas temos, dentro destas possibilidades, a gamificação. O que é gamificação? É quando pegamos em elementos de jogos e introduzimos em coisas que não são jogos. Poderíamos ter gamificado esta sessão. Por exemplo, para fazer networking. Podíamos ter feito uma série de sistemas que motivava as pessoas a falarem com as outras, para progredirem ou para atingir certas coisas. Isto seria uma gamificação sem segundo. Agora, temos também os jogos sérios, ou os serious games, que é aquilo que eu costumo fazer mais, que é existe um requisito prévio que nos é dado. Imaginem eu que é um jogo para falar da ilusão gosteira e das alterações climáticas, que é, por exemplo, uma coisa que estou a trabalhar agora. Então, com estes requisitos, eu vou fazer um modelo de jogo que vai abordar este tema e vai permitir aos jogadores, como agentes autónomos, participarem e ver as implicações deste sistema. Das decisões difíceis, por exemplo, que têm que tomar. Esta é uma possibilidade e isto é uma abordagem. De um modo mais sistemático, mas sem ir muito a fundo, porque isto pode ser complexo. Imaginem que há um designer de jogos, que é designer de jogos, não é aqui quem faz o design estético, é quem faz o conceito do jogo, o sistema. Muitas vezes é matemática também. E este designer define as mecânicas e narrativas. É como se fossem as peças de construção. Vai montar mecânicas e narrativas para construir o jogo. E este jogo, chamemos-lhe o sistema de jogo. Este sistema de jogo é aquilo que vai permitir ao jogador tomar decisões. Vai interagir com ele os inputs. Este sistema resolve as coisas e é constituído pelos tais mecanismos, que é o que vocês veem ali. E estes mecanismos, depois de ativados pela utilizadora, geram dinâmicas, são sistemas dinâmicos, por isso é que os jogos nos cativam. Respondem àquilo que nós fazemos. Não são estáticos. E depois isto devolve as experiências. Ou seja, o utilizador, ao ativar o sistema, pode ser uma máquina, a máquina vai trabalhar, vai funcionar, e vai devolver uma experiência. E essa experiência é o resultado do jogo. E este resultado do jogo relaciona-se com a aprendizagem quando fazemos o design orientado para isso. Quando ligamos as mecânicas do jogo com as mecânicas de aprendizagem. E depois, obviamente que isto é acompanhado por professores e educadores, e depois deve haver aqui uma avaliação e é feito por ciclos. Ciclos de avaliação e ciclos de jogo, que depois se relacionam com a produção que nós podemos ter no jogo ou não, os chamados níveis do jogo. E, obviamente, causa sistemas de feedback. E uma das grandes vantagens desta avaliação por jogos é que nós temos a noção de quando é que estamos a progredir ou quanto é que nos estamos a afastar do que era suposto. É um bocado como evitar o facto de fazer uma avaliação no ensino formular regular e depois tem a nota do teste e depois já não tem a posse de melhorar. Tarde mais. Chumar. Nestes métodos por jogos nós podemos ver o nível de progressão em que estamos e estamos a tempo de repetir e renovar e aprender com o processo. Não é um tudo ou nada. E podemos mudar totalmente a forma como fazemos as avaliações e as aprendizagens. com uma progressão e com algo que é transparente que nos dá feedback e sabemos em que ponto é que estamos. Ou, como por exemplo, um exemplo de emprego. Provavelmente sabemos que perdemos o jogo enquanto fomos despedidos. Não tivemos o tempo de preparação para perceberem que estado é que estávamos. E os jogos dão esse tipo de vantagem. Mas, para fazer este tipo de coisas é preciso dominar o design de jogos. Se há uma coisa que pode ser má é começar a criar jogos sem ter este conhecimento de design prévio porque dificilmente vão fazer alguma coisa que seja relevante. E, para isso, uma das formas é identificar os mecanismos, as peças de construção. É como se estivéssemos a construir um edifício e não conhecêssemos os nossos materiais de construção. É a mesma coisa. E depois, conhecendo estes materiais de construção, nós devemos estabelecer relações entre os tais mecanismos, as peças de construção e aquilo que são os mecanismos e as narrativas sérias do jogo. E então conseguimos ligar a aprendizagem. E, com isto, podemos relacionar aquilo que sai do sistema, são as experiências, com aquilo que são as coisas que nós queremos transmitir. E é esta relação que pode fazer com que estas coisas todas funcionem. Estou aqui a alguns exemplos de mecanismos. Isto está associado a algumas publicações que eu estou neste momento a desenvolver e nós podemos ver estes esquemas abstratos, mas que no fundo são aqueles elementos de construção dos jogos, como movimentos padrões, como troca de recursos, como combinações de conjuntos, todas essas coisas. E, alguns exemplos. Isto, eu tenho dado algumas aulas de game design, alguns cursos e algumas universidades, e levei a que tivesse que gamificar o meu próprio processo de aprendizagem para que as pessoas aprendessem a fazer jogos. Um bocado estranho, não é? Mas nada como usar a nossa própria técnica para implementar a técnica. E este foi um dos workshops em que vocês veem aqui uma metodologia analógica de configuração destes sistemas de jogos e isto foi durante a ViennaCon. Depois vem esta mesma metodologia aplicada na Foundation of Digital Camps, que é uma das principais conferências do mundo de jogos digitais, em que também estão a usar esta mesma metodologia em quadros de análise para fazer também criar sistemas de jogos. E depois vemos aqui, isto também já é no University College Dublin, em que estamos a usar uma metodologia mais simplificada para os professores construírem estes sistemas lógicos como ser as bases dos jogos. Depois, este é um dos jogos que resultou, que eu desenvolvi, que é um jogo sobre erosão costeira, em que os utilizadores estão a tentar proteger as populações, tomar decisões quais é que vão ser afetadas, quais é que podem ficar no local, que vão exigir investimento de medidas pesadas ou mais leves ou mais naturais, para perceber que este sistema é qualquer coisa que tem decisões difíceis. Este é um exemplo de um jogo prático. E, exemplo aqui de outro, outro jogo sobre sustentabilidade que eu também criei, foi testado em vários sítios, neste caso é uma imagem da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, em que é um jogo sobre sustentabilidade territorial, em que nós temos de distribuir recursos por várias densidades de populações. E o jogo está feito para abordar as questões da desigualdade, em que os recursos não forem distribuídos de forma ineficiente, vai gerar desigualdade no território. Portanto, um jogo para abordar essas questões. E este é o outro jogo que eu criei para a Fundação Francisco Andalos Santos, para a Escola de Verão, em que foi um jogo de quebra-gelo para que os alunos que estavam a participar eram 100 adolescentes, muita gente, um sistema caótico, em que iam reconhecer competências e depois convidar competências entre si para poderem cumprir requisitos para profissões. E isto foi um sistema caótico que funcionou e que permitiu chegar a essa consciência das competências, das combinações e que o sistema em si favorecia que eles interagissem, porque era o início da Escola de Verão e eles precisavam de se conhecer antes de entrar nos trabalhos de curso. Portanto, múltiplos objetivos, múltiplas camadas podem ser feitas no mesmo abordagem. Isto já é um outro jogo para crianças do ensino básico em que estão a fazer logística de distribuição alimentar pelo território, também para perceberem que a comida só chega à nossa casa se tiver que ser distribuída e para isso há impactos ambientais porque as coisas não são produzidas onde são consumidas. Portanto, uma coisa também simples para abordar esse tipo de contextos e este é um processo de design thinking em que crianças também do ensino básico estão a representar a sua escola e é uma escola que está muito afetada por excesso de transporte privado, ou seja, baseados veículos automóveis que ocupam todo o espaço disponível à volta incluindo os passeios aqui através de um bocadinho dos tetris em que eles vão encaixando os carros até veículos mais espaço e depois podem substituir por modos de transporte mais sustentáveis que libertam o espaço e então ficam com o espaço para ter novas ideias para aquilo que querem na sua escola e à volta dela. Um exemplo de planeamento provante colaborativo baseado em jogos orientados para crianças. e em resumo para tentar fazer aqui um resumo de tudo o que foi dito que foi muita coisa e foi apenas uma breve introdução eu diria que devemos usar os jogos para ter uma experiência entre o desafio e o tipo de experiências que queremos criar e a relação entre a experiência do jogo e a experiência da aprendizagem com a noção aqui de jogar como algo que é progressivo progressivo em que vamos gradualmente dominando o sistema e terá gente com ele aprendendo e assim também tendo consciência do nosso nível de progressão depois também que os mecanismos são as peças de construção dos jogos se conhecemos estes elementos de design de jogos podemos construir muitas coisas aquilo que nós quisermos mas acima de tudo também a noção de que para construir jogos é preciso jogar tal como para escrever é preciso ser leitor mesma coisa e depois também que os jogos são sistemas de simulação de experiências e mesmo se fizermos alguma coisa errada aprendemos com o erro uma vez que os erros vão ser o processo de aprendizagem e os jogos com o ambiente virtual vão-nos permitir aprender com o que erramos e com o que fizemos eventualmente mal e muitas vezes em muitos casos aconteceu isto jogos correram mal ou que eles tiveram mau desempenho mas isso serviu como o próprio processo de aprendizagem e isso é algo positivo e que para aplicar jogos é preciso obviamente ter conhecimentos de design de jogos e era basicamente isto que eu tinha para vos apresentar fica aqui o meu canal de Youtube os meus contactos e o meu website onde estão algumas dos projetos podem ver depois com mais detalhe destas coisas aplicadas obrigado e o meu site e o meu site é muito bom